Ah, não sei se vocês perceberam, né, eu percebi algumas pessoas falando no chat, algumas pessoas comentando ali, mas eu não queria falar porque eu gosto de ser modesto, né, mas enfim, vocês estão percebendo, né, tem animal no jogo, tem lusuvê no jogo, tem um pé de cabra pendurado aqui, tipo, os caras são claramente fãs do Enigma do Medo e estão fazendo uma referência clara, mas eu, tipo, quis deixar quieto pra também não, tá ligado? Acho que é uma boa hora pra parar, mano, que jogo bom, meu Deus, tô gostando pra cacete desse jogo, vou fazer minha review final depois, né, a gente vai conversar bastante quando zerar o jogo, mas, meu Deus, como esse jogo tá bom, tudo nele é incrível, ambientação, é um jogo sobre ambientação e sobre personagens carismáticos e ele é muito gostoso de jogar, ele é muito bom em tudo, mano, que jogo bom, que jogo bom, tô muito feliz que esse jogo é melhor do que eu esperava, é, eu tinha expectativas altas pra esse jogo, mas ele tá superando as expectativas, tô muito feliz, que jogo ótimo, jogo do ano, não acho que ganha, mas definitivamente merece ser, merece ser indicado até então, vamos ver, às vezes, do nada, os caras matam o gato, os robôs começam a falar de trás pra frente, aí, eu não sei o que pode acontecer, mas acho que do jeito, nesse ritmo, tá muito bom, tô achando legal as mecânicas, aos pouquinhos, assim, eu gosto que ele não te sobrecarrega com mecânica, vai te dando aos pouquinhos algumas mecânicasinhas, tem bastante história pra você prestar atenção no ambiente, pra mim, esse jogo é uma aula de contar história através do ambiente, assim, por mim, se esse jogo não tivesse diálogo, eu já teria entendido 90% das coisas que eu entendi, 90% não, vai uns 60, 70%, mas tipo, o jeito que ele conta a história sem falar nada, é bom pra cacete, o jeito que o lugar que você joga, que você joga, conta a história, é imperfeito, assim, mano, esse jogo faz tudo que ele quer fazer muito bem, e acho que isso é o que definiu um produto bom pra mim, é quando ele consegue fazer o que ele quer, Zica, Bisteca ainda está vivo, até quando? Interrogação, três pontinhos, Descubra.